Vezina, no ar! Sua louca! Sua! E cá está ela, Yasmin! Sabe, como estamos? Mônica, Gaete, gente, que hoje tem babado. Hoje tem babado, tudo vai me daria. Eu sei que tem. E olha só, eu estava vendo aqui, durante o fim de semana, ouviu assim, o bafafá, né? Sempre tem bafafá. Semana passada a gente comentou, né, de uma influência grande, conhecida, que separou... Oi, Soiane! Mas deixa eu dizer, que se separou, né, recentemente e tal. E eu tinha dado, né, uma cifrada aqui na TV de uma outra influência que é amiga dela, que é Miss, né? Miss 2017. É... Que também viajou e teria supostamente se separado. E aí, esse final de semana se confirmou tudo. É a Gabi Pinho e a Lara Lobo. Opa, juntas? Elas são compadres, né, Yasmin? As duas viajaram, foram para Aracaju. Estavam juntos no final de semana. A Gabi Pinho, inclusive, eu vi a... Isso aí é a Gabi. Qual que é isso? Ela está praticando agora, caique surf, né? É... A mulher... Poderosa. É uma ciclista, ela está toda... É, está toda... É aquela coisa. Esportiva. É, tem pessoas, né, que as más línguas, né, irão sempre comentar. Ah, agora terminou o relacionamento, aí agora está fazendo isso e aquilo. Não, a Gabi, gente, sempre foi adepta dos esportes. Tanto é que a carreira dela, ela começou como modelo, como garota propaganda de uma marca de linha fitness, né? De roupas e tudo. Sempre foi algo que foi uma marca dela, né? Essa questão, não só a moda, como também modelar para... E essa é a Lara Lobo que está passando a linha fitness. Essa é a Lara Lobo. Então, está confirmado mesmo que a Lara Lobo? Confirmado. Nossa. Inclusive, nesse final de semana, né, aconteceu também uma outra coisa que muita gente comentou, que foi a questão da Gabi Pinho, beber cerveja, ela que não gosta muito de cerveja, né? Aí teve uma pessoa que foi lá na night, aí colocou a cerveja e colocou assim, se a Gabi Pinho pode, por que que eu também não posso, né, queridos? E aí ela marcou o nutricionista justificando por que estava bebendo. Não, mas é porque o que acontece, gente, ó, o que acontece. Eu tenho que beber bebida quente por causa da minha dieta. Só que se eu vi a Gabi Pinho bebendo cerveja... Por que que eu não posso, né? Que é toda fit, por que que eu não posso pelo resto do dia? Aí é a famosa má influência, né? Entendedores entenderão, então... Isso daí. Tem um vídeo dela. Ah, não, não dá pra mostrar o vídeo, não dá. Mas aí, ó, eu postei, né, uma foto no Instagram esse final de semana, né, dela com a cerveja, ela dizendo que não gostava, mas por que uma não, né? Pra matar o calor, né? Isso. E essa foto, inclusive, dela praticando kitesurf, eu vi também no Instagram do VPMN, que é um Instagram que mostra as beldades da cidade, né, os nossos jovens, a galera que anda aí na High Society, nas baladas. E, enfim, onde é que elas estavam mesmo, ela e a... Em Aracaju. Em Aracaju. E, assim, os ex das duas são amigos, né, Yasmin? Hã? Os ex das duas são amigos. Sim, são amigos. Inclusive, se eu não me engano, elas são comadres, né? O filho da Lara, a Gabi e o ex-marido, eles são padrinhos, né? Inclusive, gente, vocês fiquem ligados no meu Instagram que eu vou soltar uma cifrada depois sobre os ex. Ah! Os dois? Em um aftar. Ah! Sim, sim. Já chegou pra mim tudo. Esse aftar foi aqui em Teresina ou foi na viagem? Foi aqui em Teresina. Nossa. Esse final de semana também. Quinta-feira eu vejo aqui se eu falo ou não aqui. Mas fique ligado no meu Instagram. Mas o bom de tudo isso é que a gente vê que, tipo, elas aparentemente estão bem, né, bem resolvidas, são duas mulheres independentes, né? A Lara Lobo, ela, inclusive, é filha de Floriano, né? Tem uma família maravilhosa e que bom que elas estão aí, né? Ambos estão felizes. Eu, se a gente pudesse falar, eu adoro a Lara Lobo. Eu acho ela uma das mulheres mais lindas do que eu venho, né? É minha amiguinha de grupo de mãe. Adoro. Eu acho ela uma excelente mãe. Ela é uma mãezona. Ela é profissional. Muito maravilhosa, viu? E assim, gente, o motivo, pelo menos o da Gabi, foi confirmado por alguns amigos, né, pra mim, que foi realmente desgaste. Ei, Yasmin, quero comentar uma coisa contigo. Eu tava comentando depois do que o teu quadro repercute muito depois do programa, né? Entre os grupos de amigos. E aí, o pessoal perguntando, e aí, sim, o que a Yasmin falou que terminou por quê? E eu, gente, ela falou que foi desgaste. Aí a pessoa falou assim, oi, desgaste? Dois anos só de relacionamento? Já teve desgaste? Eu acredito, Suyane, que a questão seja por conta do trabalho dela. Ela tá em uma outra fase da vida. Eu acho. Eu desgastei três dias, gente. Eu comprei, não julgo. E também, assim, os relacionamentos hoje em dia... Eles estão bem resolvidos. Ela segue ele, ele segue ela, a Lara segue o ex dela, o ex segue ela. Agora, assim, todo mundo ficou chocado porque ele apagou do nada, porque eles já estavam separados, né? E tudo. E o ex da Gabi apagou as fotos deles dois juntos do nada. Ninguém sabe se ele fez isso já pensando que já ia fazer isso, né? Ou não tinha apagado ainda porque pensava se ia voltar, né? Não se sabe, não se sabe também, tão especulando que seja porque ela não deu os parabéns pra ele no dia do aniversário. Até isso. Mas, assim, aquela coisa, só os dois realmente que podem afirmar o que de fato está acontecendo. Então, por isso que o Teresma Solou que existe, fica aí o convite para o Johnny e para a Gabi, né? Pra, se não forem se pronunciar em breve aí nas redes sociais... Mas eu acho que não vão, não. É. Acho que não vão, não. Parece que o convite da vida de artista, né? Quem sabe eles, né? Se realmente não se tá desnecessário se pronunciar em relação a isso. Mas eu acho que não. Sabe por quê? Porque, como eu tô falando, a Gabi, ela tá na fase da vida dela, que o Instagram dela tá altamente profissional. É. É uma coisa muito só pros trabalhos, pro público, tá entendendo? A marca dela, a marca da loja dela, o ramo empresarial que ela tá. Então, eu acho que relacionamento não tem nada a ver se ela fosse posicionar, até porque ela não tava mais postando tanto da rotina da relação dela com o Johnny. Mas, acredite, apesar de ser profissional, admira também. Tu acha que tem que pronunciar? Não, eu não acho que tem. Eu acho que, em breve, claro, ela será cobrada pelas suas seguidoras, porque ela dita muito... Ela sempre gravou muitas histórias com o próprio Johnny, realmente. E, assim, do jeito que ela mostrou todo o casamento, toda aquela coisa toda, acredito eu... Sim, entendo. Que pela cobrança das seguidoras, uma hora ou outra, ela vai se pronunciar. Por isso que eu falei que fica aqui o convite de nós aqui do Vida de Artista, em nome da Teresina Sua Louca, pela Yasmin, pra que você, Gabi, ou o ex, né? Bora chamar a Gabi pra entrevista? Vamos, vamos. Pra ela falar aqui com a gente. Quem sabe ela não topa daqui pro final da semana, né? No seu próximo quadro, quinta-feira, falar com a gente seria um maior prazer. Gabi, me desbloqueia pra eu fazer esse convite pra você, por direct. E detalhe, o babado é tão forte que a Yasmin postou e perguntaram pra Yasmin. No Teresina Sua Louca. E aí, ela te desbloqueou porque você postou a cerveja, né? E ela disse, não, eu recebi a foto da cerveja. Eu recebo tudo que a Gabi posta. Tudo, 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 tudo. Desbloqueia! Desbloqueia! E é isso, gente. Já já se conta mais. Tem outro babado aí forte. Porque ele já está aqui. Quero mostrar umas fotos aí de calçados que eu usei, da Mais Calçados. É uma loja que está aí presente em todos os endereços. Na Rua Álvaro Mendes, está cheio de ofertas também. Aproveita, se você não quer sair de casa nesse final de ano, viu, meninas? Vocês aí vão presentear alguém, né? Algum amigo oculto online, algo assim. Tá aí o QR Code, ó. Você vai direcionar o seu celular. Vai direto pro Instagram da loja. Você escolhe um gostei desse combo. Sapato do bico quadrado com carteira e chaveiro. Ótima opção pros homens, né? Aí a gente tem aí, ó. Você que procura algo no Rosé, no Rosa BB. Lindo também. Temos a opção também aí, ó, em outros tipos de calçados. E ele já está aqui no nosso estúdio, né? Apasta pra lá só um pouquinho pra a gente mostrar aqui as novidades da Mais Calçados. Boa tarde, Cacau. Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde. Eita, quadro quente, né? Estereza na sua louca. É. Muita coisa. Esse fim de semana foi demais. E continuando falando de coisa boa, né? Que o povo também gosta de fofoca. Eu vou fofocar pra você que tem muita coisa boa na loja Mais Calçados. Eu trouxe pra você especialmente a marca Visano. Só a Visano aqui pra você. Mulher, até o outro Visano tem um conforto incrível. Porque, assim, poucas marcas tem esse tipo de qualidade. Um conforto de durabilidade, né? A durabilidade, então, não se fala. A durabilidade da marca Visano é especial. E eu trouxe a nova coleção da marca Visano. Agora que ela foi criada especialmente pra o Natal e pra o Réveillon, né? A marca Visano tá trazendo pra você essa coleção. Agora, Mônica, você que é especialista. Gente, tudo que a Mônica posta é incrível. Vai no Instagram da Mônica. Segue o Instagram da Mais Calçados aqui pelo QR Code. Dá o like na Mônica. Vai no QR Code da loja Mais Calçados. Olha só. Essa aqui é a nova coleção da marca Visano. Tanto que ela veio aqui, ó. A plaquinha é a nova coleção. Você tá mostrando aqui, ó, inclusive os tons nude. Aí, na sequência, a gente tem a bolsa que também combina. A gente tem essa bolsa da marca Via 1. Também é uma nova coleção que já veio especialmente pra poder abalar as estruturas do Réveillon. Já Natal e Réveillon. Total Black também a gente tem várias opções. Tem escarpanzas, tem anabelas, pipitus. E a gente tem aqui, inclusive, um calçado que é a cara da Suyane, que é aquele mule preto ali, né? Esse aqui, ó. Ali ao lado tem ele com traseira e o mulezinho lá. Aquele lá, aquele ali. É, que ela sempre usa ele e adora. Ela tá usando esse daqui. A Suyane pessoal, ela tá atualmente tem ele. E a gente tem aquele tom, mostra aquele tom terroso ali, que é um caramelo. A gente chama de terroso porque ela é um telha. Lindíssimo. Ele simplesmente faz parte também da nova coleção. E me diz uma coisa, Cacau. O verde menta também tá perfeito, né? A Mari tem uma rasteira da Visano que tem esse tom verde menta, hein? Esse tom verde menta, ele tá com a combinação perfeita. Tem que chegaram umas bolsas. Olha, só você vendo, só você indo na Loja Mais Calçados, só você aproveitando em até seis vezes sem juros em todos os cartões. Você pode pagar também com auxílio emergencial, você pode pagar com o aplicativo PicPay. Você vê aí na sua TV as imagens da Loja Mais Calçados, aponta pro QR Code. Você pode ir diretamente no centro, seis vezes sem juros no cartão. E agora tem uma super novidade na Loja Mais Calçados. 10% de desconto à vista. Você corre em qualquer uma das nossas lojas, a mais próxima de você. E também no centro da cidade, né? Que fica ali na rua Álvaro Mendes, bem pertinho ali do Clube dos Diários. Tem a Loja Mais Calçados. Tem no São Joaquim, no Mercado de São Joaquim. Na Avenida Principal do Diceu. Ali já no finalzinho da Avenida Principal, chegando na Avenida Joaquim Nelson, também tem Loja Mais Calçados. No bairro Vila Maria, também. Depois da Igreja Católica do Vila Maria, no caminho em frente à Casa Lotérica, tem Loja Mais Calçados. Então não deixa de aproveitar todas as nossas promoções de bolsas, calçados e acessórios. E até seis vezes nos seis juros do cartão e à vista com 10% de desconto. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado, Yasmin. Continua com essas fofocas aí, que eu tô aqui apavorado com tanta coisa, viu? Muito babado. E olha, a gente volta aqui pra nossa mesa de quentinhas. Eu estou, inclusive, também com o calçado que eu acabei esquecendo de mostrar. Mas a foto você confere daqui a pouco no Instagram, que é um tamanquinho lindíssimo, gente. Com detalhes e transparência. Mas Yasmin, conta pra gente aí. Você falou na Gabi Pinho, na amizade dela com a Lara Lobo. Os ex também são amigos e partiram pra um lado, elas foram pra outro. E agora quem temos na lista? Agora a gente tem na lista aqui a Ada, minha gente. A DJ Ada. A DJ Ada, né? Que é a influência também. Ela passou por uns bocadinhos, né? Essa semana, porque no final de semana, uma pessoa que ela gosta muito, né? Ela é fã dessa banda, que é uma banda de brega funk lá de Recife. Que é a banda... Eu esqueci até o nome. Snubs, né? Snubs. E aí, o que acontece? Eles convidaram ela para conhecer ela, o trabalho dela, né? E ela foi... E eles convidaram ela? Foi. E ela foi até o hotel. Assim como ela, foram também outros fãs lá na hora. Sabe o que acontece, gente? Essa semana teve o show e tal. E comentaram muito sobre ela pra eles. E um dos dançarinos, né? Da banda comentou... Depende do que comentaram, né? O que comentaram sobre ela. Calma, Gaete. Calma. Aí o que acontece? Um dançarino, né? Dessa banda, respondeu uma caixinha de perguntas dizendo que ela tinha sido a dançarina mais comentada pra ele. Aqui no estado, né? Aqui em Teresina. Tá? E isso causou uma polêmica, né? Uma confusão muito grande, né? No mundo dos dançarinos. Ele até disse assim, ela é mulher. Porque a pergunta era falando de um menino. Tipo assim, se fosse homem. Entendi. E aí ele perguntou e disse assim, não, na verdade ela é mulher e é DJ. Aí, matou a charada que seria logo... Porque pra quem não sabe, a DJada, além dela tocar as suas setlists aí na night, ela também... Ela vem ganhando um reconhecimento, uma visibilidade muito grande pelo trabalho dela. E aí tem aquela história, quando a mulher é bonita, tipo a DJ e a outra que a DJ... Que inclusive convidou a moça aqui do tombo. Sim. A DJ... Aí não era a Débora, não. A maior do Brasil, gente. A mais gata do Brasil. A Bárbara... A Bárbara Lávez, né? Então assim, quando você junta tudo, a beleza, o bom profissionalismo, né? Aí já vem aquela coisa, as pessoas já ficam... Ah, mas subiu porque fez não sei o quê. Ah, mas não sei o quê. E aí o que acontece, Mônica? Um dançarino, que também é a influência daqui, vazou uma suposta conversa dele dizendo que pro dançarino ter comentado aquilo, ter falado o nome dela, deve ter pego ela. Tipo, ficado com ela pra ele falar. É uma suposta conversa que vazou, né? Por um amigo dele que postou no WhatsApp, ninguém entende nada. Mas tá aí, ó, a conversa com ele. Mas galera, não vai... Não deixaram ela subir. É tipo assim, não deixaram ela subir. O quarto. Bem fácil, né? Vigou ela pra falar o nome dela. O Neif é esse dançarino, o Anderson Neif. E aí tem um vídeo dele respondendo. Ele respondendo essa caixinha de perguntas falando sobre ela. Vamos ver. Deixa eu ver aqui se eu mandei pra... O dançarino que você ouviu mais recomendado de Terezinha. O rapaz foi... Foi uma mulher, uma dançarina. Dançarina não, uma DJ. A Dalgisa, o nome dela. Pra eu saber, tu arrasa, né? Ele falou o mesmo nome dela, realmente é a Dalgisa. Ele falou o nome dela e ela agradeceu, ela ficou muito feliz, né? Só que o que acontece? Você viu na pergunta lá, né? O dançarino mais conhecido, Terezinha. Todo mundo criou uma... Assim, quem conhece o dançarino... É porque as pessoas que fazem parte do mundo da dança, que temos muitos talentos aqui, se sentiram meio que ofendidos, você quer dizer, por não ter sido citado, não? Porque, na verdade, a Ada, ela é realmente DJ e nas apresentações dela... Ela dança também. Ela faz aquelas apresentações rebolando mesmo a pontuação. Só que o que acontece, Mônica, só que o que acontece... Quem fez a pergunta, esperava que ele fosse responder o influencer Lenilson, ele que também é muito conhecido... Pois é, isso que eu tô lhe dizendo. Nessa parte... Pois é. As pessoas estavam esperando o quê? Que fosse falar realmente o nome de um dançarino, né? Esse é o Lenilson, o dançarino. De alguém de fato da dança, né? Aqui de Terezinha, né? É. Ele não foi o que foi cancelado um dia desse também? Foi, justamente ele. E aí vazou essa suposta conversa. Aí o que acontece, a Ada já tinha recebido, né? Esse print. Essa suposta conversa aí dele com o amigo dele falando aquilo. E ela pegou e foi para o Instagram meio que se pronunciar, né? Sobre isso, que ela ficou bastante triste e tal. Eles que tinham voltado a se falar. Ela que tava querendo colocar ele nos projetos dela. Aí tá aí o vídeo, a gente vai ver agora o que é que ela externou, né? Gente, sobre o print, eu já tô sabendo de tudo, tá? É, pra vocês que estão me mandando, muito obrigada. Mas eu prefiro não tocar mais nesse assunto. Eu só esclarecer uma coisa. Eu não fui atrás de ninguém. Eu não fui em aeroporto atrás de ninguém. Eu não fui em hotel atrás de ninguém. Pelo contrário, os meninos pediram pra me conhecer. É, eu falo, mando mensagem. Os meninos querem conhecer você. E eu sou muito fã deles. Claro, eu fui conhecer eles. É, não podia subir lá quando a gente chegou no hotel. E eles perguntaram, vocês querem que a gente pague? Por que a gente paga pra subir? A gente paga pra vocês subirem. Eu e minha mãe. E eu falei, gente, não, o que é isso? Claro que não precisa pagar. A gente conversa aqui embaixo mesmo. E eu tenho um compromisso pra resolver, inclusive. Conversei com ele, tirei a foto e fui embora, tá? Não fiquei com ninguém. Não precisei ficar nas costas de ninguém pra falarem meu nome. Muito pelo contrário. Eu fiquei surpresa quando pediram o nome de um dançarino. E ele falou meu nome, que eu sou um DJ. Fiquei muito surpresa, muito feliz. E os meninos são incrivelmente legais. E é isso. E é isso. Essa é a treta teen, né? A treta teen. Mas deixa eu falar, gente, ó, o que acontece. Durante esse isolamento que a gente teve, né? Um Instagram de entretenimento fez um quadro, Atende ou Recusa, onde ambos participaram. E o mais engraçado de tudo é que esse vídeo voltou à tona, né? Em alguns Instagrams. Por conta do que ele tinha falado e o que aconteceu agora. Inclusive, eu mandei bem aqui pra Mariana, se ela puder postar o vídeo. Que é o vídeo. Que é o vídeo dele falando, né? Que atenderia sim e tal, mas, ó. Eu atenderia, mas pra, tipo, explicar pra ela como um profissional deve separar seus problemas. E por conta de certas atitudes que ainda não entendi ainda. Mas eu atenderia ela de boa. Olha, então, tá aí. Mostra os dois lados da moeda. Ele dizendo que precisava conversar e tal, pra separar essa questão de profissionalismo e tal. O que, né, pela suposta conversa, né, que vazou, talvez não mostrou esse profissionalismo, né? Vem essa contradição aí no meio da história, né? Isso. É isso. A treta da sua louca sabe tudo, meu amigo. Gente, aí quem é esse babado, né? Aí o que acontece? O empresário, soube que o empresário... Que tem um empresário. Ele, o Lenilson. É, não sei quem é o empresário. Diz que ele foi atrás de alguns Instagram mandando apagar os vídeos. Que estavam postando o vídeo dele com a Ada, dançando e tudo. Tipo chateado, né? É, não que chateado, mas tipo botando uma cobricezinha. A gente gosta, nosso Instagram... Nada que um perfil fake não resolva, né? Nada que um perfil fake não resolva. Tudo bem, a gente acredita. Eita babado. Vamos lá. Gente do céu. E a Ada, ela é parceira da gente aqui da Calô, né? É verdade. Top das galáxias. Agora eu vou encerrar. Primeiramente, eu vou mandar logo os parabéns antes dela brigar comigo por eu estar expondo essa confusão. Mas deixa eu dizer, hoje é aniversário da Maria Clara, cantora, né? Ah, parabéns. Eu vi a festinha aqui de surpresa que ela ganhou aí da Amada, né? É, que causa, gente, causa intriga, viu? Por quê? O que acontece? Parabéns, viu, Maria? Parabéns, Maria Clara. Ela tá aqui em Teresina ainda, tá? Não, ela viajou com a Fernanda pra Barra Grande, foram aproveitar o dia lá. Por si, abalou. Parabéns, Maria Clara, sucesso pra você, viu? Mas aí, gente, vamos voltar aqui ao assunto aqui. A Mônica... Que foi dessa vez, que eu vi a festa. A Mônica já deu spoiler mesmo. Você não foi convidada pra festa também. Você não foi. Não, meu amor, mas lá desde o AP, era coisa pra ele ver, tipo, né? Mas o que acontece, Mônica? A Isa tava lá. Tá? Tinha gente que eu nem sabia que era um próprio. Porque, calma, deixa eu explicar aqui pro pessoal. Gente, a Fernanda Guiá, que é influência e noiva da Maria Clara, né? Noiva agora, não é varo, né? É, não é varo. Ela fez um aniversário surpresa pra Maria Clara às pressas. Foi. E deu até um presente, eu vi o que foi um presente. Foi uma caixa de som, aquelas grandonas. Aí o nome da caixa de som é Kriptonito, o nome da música. Tá vendo aí como a Mônica acompanha? E aí o que acontece? Eu estava, né, de olho numa sofoquinha numa balada. Quando eu vi os amigos, que são, né, também da... Eu acredito que seja da Maria Clara, né, eles? Mas são muito próximos da Fernanda. Sim. Que é o Danilo, o Railan e o William. Eu vi os três. Eu vi os três na festa, eu fiquei sem entender. Eu tinha acabado de ver o vídeo, né, cantando parabéns às coisas, mostrando balão nesse apartamento. Aí eu, gente, o que esses meninos estão fazendo aqui? Tá faltando nessa festa. Aí, tudo bem. Quando foi ontem, eu soube, né, que eles não tinham sido convidados. Ah! Eles que são amigos, são próximos também. Não sei se é próximos, como a Fernanda estava dizendo. Depois dessa, né? Que eles foram bater lá. E eles foram lá bater lá? Não, foram não. Ah! Eles não foram convidados e pronto. Tanto é que eu fiquei até assim, estranha, né? Porque eles foram embora da balada bem cedo e eu, gente, já foram embora. Como assim? Uhum. E aí, o que acontece? Após esses burburinhos e tal, né, quando eu descobri que eu postei, consequentemente, a Fernanda esclareceu o porquê que não convidou, porque ela chamou as pessoas mais próximas que estão falando direto com a Maria Clara, que a casa não era dela, que sabe que se fosse a casa dela, tinha chamado e tal. Ah, entendi. E disse que fez tudo nas preces, só podia convidar, parece que, se não me engano, 15 pessoas. Que era mais ou menos o que tinha lá mesmo. Tava Aloysio Vasconcelos, tava o Kaique, né, maravilhoso. Tava o Barman, o Barman que tá pegando aí os influencers, tem o Barman aí, gente. É, o Barman famoso mesmo, esse Barman. Tava ficando famoso, que eu também não entendi nada, eu não entendi nada, mas tudo bem. O Barman que pegou os influencers. É, o Barman que pegou. Ah, meu filho. Ó, a Garete, tu... Eu vou conhecer, tô andando um pouco na balada. Tô. Por essa... Olha, por essa não esperava. Você quer ter atingido? Não, porque tem casa que investe em Barman aqui. É, pois é. Não, mas tem, tem um bufafá desse Barman. Tem algumas casas que investem em garçomé. Não. Desculpa. Sim, vai, vai. Ó, o que acontece? Não tá nem... Eu não sei nem o nome desse menino, só sei que ele é Barman, né? Tem como. Mas ele é bonito. Não, tem ou não. Eu sei que ele é bonito e tal. É um muro azul, é? Não lembro. Não lembro. Mas o que acontece, Mônica? Esse Barman ficou conhecido após, né? A Bruna ficar... A Bruna Marques ficar com ele. Um amigo da Bruna Marques ficar com ele. Ou seja, ele é pano. O Danilo... Pan... Não, acho que deve ser bi. É. Deve ser bi. Mas diz que ele anda pegando aí o pessoal aí, os influentes. É geral, né? E aí, gente, o que acontece? Tem um vídeo da Fernanda mostrando, né? Ela explicando que... O evento e tal. E tem também... É... Ela explicando. Ah, vamos ver. Cadê? Eu quero ver o Barman. Cadê? Vocês acham que eu não ia? Coisa mais linda. Aconteceu, já rolou. Mas tá aqui, ó. Todo mundo que a Maria conheceu aqui, que ela gosta, que ela ama, etc. Tal, do Piauí. É claro que eu ia fazer uma surpresa, né? Vocês acham que eu não ia? Coisa mais linda. Mamãe. Mamãe. Ó, tá aí, ó. Ela explicando, né? Que a surpresa da Maria foi planejada às pressas. Que não poderia fazer na casa dela, porque senão a Maria descobriria. Então, fez no apê de um amigo. Que já estava utilizando a casa alheia. Não podia chamar todo mundo. Então, chamou apenas dez pessoas mais próximas da Maria. Aquelas que ela sabe que a Maria tem mais conversa. Aqui em Teresina, né? E se fosse a casa dela, ela teria chamado trezentas pessoas mesmo não cabendo. E pra parar de criticar ela. Ah, meu amor, vai ser... Olha, Fernanda. Você, meu amor, vai ser... Sempre, viu? Qualquer festa que você for fazer, não adianta. Mônica, ei. Sempre vai ter alguém. Calma aí, antes de eu terminar bem aqui, o quadro também já tá rolando. Outro bufafá aí. Que tão fazendo uma festa. Presta atenção. Olha aí, ó. Tô fazendo uma festa. Para os influencers, né? Para os influencers, não. Um grupo de influencers, né? Fez um grupo no WhatsApp enorme aí. Com muita gente. Gente que não é nem influencer. E vão fazer um evento. Uma festa lá. Aí você só pode entrar num evento. Porque hoje que foram falar, né? Que se a pessoa se sentir influencer... Se alguém titular influencer. Só entrar em contato, né? Com um dos organizadores que você entra. Mas tem que pagar 50 reais, viu? Tá igual aquelas postagens que a gente vê no Instagram. Aí... Quer dizer que os Instagrams de fofoca foram desmerecidos assim. Porque no grupo, chegou no grupo, né? Que os Instagrams de fofoca, de entretenimento, né? Na palavra deles, né? Que bom que eles usaram desse jeito. Que não seriam convidados porque outras pessoas lá não iriam se sentir bem. Aí eu fiquei assim me perguntando. Eu disse, gente, o que é que vai ter nessa festa? Eu já pensei logo besteira, né? Eu até ia falar aqui a palavra aqui, mas não vou falar não. E convenhamos quem dá visibilidade para essa galera, não é? Lembrei agora da festa do irmão do Márcio Garcia. Que ele começou dizendo que ele era o produtor da festa. Que a festa promete ter não sei quantas... Parece que 400 pessoas. Não foi convidada eu, não foi convidada o Gaete, não foi convidada a Mônica, a Suiane, viu? Aí depois ele veio dizendo o quê? Que ele não era o produtor. Os outros Instagrams. Ele era o DJ da festa. Viu? Ó, gente. Ó, uma das coisas que a gente tem que ter é a humildade, né? É quando a gente consegue chegar, consegue... No topo. Conseguir. Tá entendendo? As coisas. Então, tudo que você planta, você colhe. Tudo, 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 tudo. E não adianta eliminar. Ah, Terezinha, sua louca. E não adianta. Porque o que acontece? A maioria das pessoas que estão nesse grupo, a maioria manda as coisas pra mim. Ou seja, então, se rolar alguma coisa nessa festa, assim, que eu achar que eu devo postar, dar esse bop, vai posta. Vai chegar pra mim. Mas eu não estou chateada, inclusive, né? Já soube que não me convidaram, porque não sei o quê, lá, 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 lá. Mas, gente, sério. Sem palavras, viu? Eu acho que quando dá pra fazer um evento que seja de influência, que sejam todos os influencers. Tem a Gabi Pinho, tem a Caruana, tem a Preta Sábio. Não é de influência ou não é, né? A gente sabe que alguns não vão, né? De qualquer forma. Mas é sempre educadamente, né? Chamar, com a vida. Eu tenho uma divisão que eu faço, eu faço, assim, a divisão. A pipoca e o camarote? Não, é... Igual de brother? Mas eu divido, assim, por... Tu é igual, tu é pipoca ou camarote? Eu sou bem pipoca. Eu sou bem pipoca e minha atuação é ínfima, né, nas redes sociais. Eu sou o molho, gosto de ficar misturada. Eu também sou o molho. Mas é porque eu divido, assim, tem aqueles indigitais influencers aqui, que são os prêmios, né, assim, os diamantes. A linha mais, assim, né, glam, né? É, a linha mais glam, no ano de qualquer festa. Ai, meu Deus. Não, mas eu acho que... Só o proposto de três mil reais pra frente. Não, mas eu acho assim, é como eu estou dizendo, se fosse uma coisa mais organizada, uma coisa mais organizada, teria dar certo dos outros influencers irem. Agora, do jeito que foi, fizeram uma bolha. É. Que não tinha nem muito... Tipo assim, tem uns influencers e tinha uns que estavam no grupo organizando também que nem eram influencers. Ou seja, se fosse pra organizar, que seja por influencers... Entendi, perfeito. Pra influencers. Tá aí. Gente, nós temos... Acabou, a gente vai ter que fazer intervalo. Obrigada, Yasmin. Isso, até quinta-feira, quinta-feira. Eu vou pensar isso, eu jogo a cifrada aqui também na TV. E o look no Instagram, a gente vai...